Transcrição e Legendas Pedro R. Você que gosta com dinheiro, tenho com dinheiro também. Você que gosta de ver os meus filhos escolhendo os carros, tem também aí no canal. Você que gosta da gente vendado, eu vou fazer daqui a pouco no canal, beleza? Então, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Muito obrigado pelas visualizações que vocês estão dando aí no copo arrancadão. Eu sei que vocês estão gostando bastante. E a galera dos procurados, mano, finalmente a gente achou uma série que eu gosto de fazer. A galera dos procurados gosta de fazer e vocês gostam de assistir. Então, casou muito bem e eu fico muito feliz com isso, beleza? Deixa o like, lembrando vocês que a gente está na The Live de segunda a sexta, uma hora da tarde. Link na descrição, na descrição não, nos comentários, que é na descrição, você está ligado? Que o YouTube faz assim, ó, vlau no vídeo, está ligado? Mas está valendo. Vamos que vamos então, valendo grana, valendo tudo. Vamos sortear o número aqui. Agora a gente está fazendo com sorteio de número, né? Vamos sortear o número. O número não está aparecendo na tela. Foca, filho do marrom que fulsa. Não está aparecendo na tela. Mas vamos lá. É o nove. Quem que é o nove? Suave. Suave? Vamos lá, Suave. Vai vir dinheiro ou vai vir um carro bom, Suave? O que você acha? O Suave não acha nada. Poucas palavras, Suave. Poucas palavras. Opa! Eu acho que vai vir carro, hein, velho. Q50, Rogue. Um Q50. Esse Q50 já ganhou um copo arrancadão aqui, só avisando. Fui eu que ganhei. Eu que estava com ele ainda. Hã? Fui eu. Um Infinity Q50? Ah, que cidade? Foi o Bertinho, eu acho que foi o Bertinho mesmo. Foi o Bertinho. Ele já ganhou um copo arrancadão aqui, então já levou, né? Vamos que vamos. Se importa que é motor de terra. É. Começaram bem, começaram bem. Q50 aí, pesado. 05. Quem que é o 05? É eu, né? O 5 é eu. Vamos ver aqui. Caramba, eu já saí. Isso foi logo de segunda, mano. Que viagem. Vamos lá. Ah, tomar no cu. Tomar no cu. Ah, não. Boja. Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Juro pra tu. Não dá, velho. Não dá, mano. Não dá. Um Jeep, mano. 1.945, Williams. Meu Deus. Bem-vindo, meu mundo, Marcos. Bem-vindo. É, velho. Ah, mano. Eu achei a primeira vez que o Marcos dá tão mal, velho. Ô, Marcos, a gente dá sorte, hein? Quem que ganhou 5 mil? É o 4. Quem que é o 4? Master. Ah, Master. 5 mil? É muito pouquinho. Pera aí, que vai somar aqui o restante agora. Mais 5. 5. Mais 5. 10. Vamos mais um, que eu não tenho carro de 10 mil ainda, não. Pera aí. Pera aí. Não tem carro de 10. E se vir carro, ele vai com o carro? 15. 15 mil tem, não tem? 15 mil tem. Não tem quem ver mais 5. É 20. É 20 menor. Olha, velho. Olha, olha que deve ter carro de 15 aí, mano. Não, não tem. Nem no leilão? Nem no leilão. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Não, pera aí que eu vou procurar isso aqui agora. Nem no leilão. Quer ver? Vai vir mais 5. Ah, vem 75. Então, 75 com 15 e 90. 90 mil. Beleza. Boa. Deu 90 mil pra tu. Beleza? É. 90 mil. Ô, mano, eu tô chateado. Eu lembrei do Jeep Readers aqui de novo. Eu tava quase esquecendo dele, mano. Juro pra tu. 0, 2. Quem que é o 2? Opa. Meu pai amado. Porra, mano. Ô, mano. Pô, velho. Eu vou competir com quem? Me fala. Eu vou competir com quem? Olha pra você ver o que que veio pro 2. Quem que é o 2? Debaia. Do. Do. SBT Cobra. O Mustang SBT Cobra. Dois mil. Ó. Nossa senhora. Escarranda demais, filho. Nossa. É, mano. Acho que é a primeira vez que eu dou sorte, velho. Ah, não. Vai que agora é 6. Vai que agora é 6. Vai que agora é 6. Ó, mano. Não dá, não, velho. 6. Quem que é o 6? É o Samuel. Samuel. Vamos lá. Pô, mano. Logo eu, velho. Logo eu, mano. Um 5 Turbo. Da Renault. Que 5 Turbo. Ah, de novo o Renault, cara. Ah, não, velho. Ô, velho. Eu, Samuel. Nós estamos ferrados, Samuel. Nós estamos ferrados. Não foi o Renault, não. Deixa eu sortear o próximo. Pelo menos é um Force Edition. Deixa eu sortear o próximo. Ah, o Force Edition? Ô, delícia. É um Force Edition. Ele é... Doze. Quem que é o doze? Eu. Chapolin, Colorado. Não contavam com a minha astústia. Vamos lá. Um milhão. Um milhão. Cinco mil. Ah. Vamos ver. Tem que juntar até 20 aí. Vamos lá. Ô, Samuel. Pelo menos não é o Krio. É o Renault. Subaru STI 2015. Daí eu pego o quê? Eu pego o dinheiro ou o Subaru? Você pega o Subaru. O Subaru, né? O que é o nome? Subaru WRX STI 2015. É, mano. Essa daqui dá raiva. Essa roleta aqui dá raiva. Eu queria só um dinheiro, mano. Quando eu quero dinheiro, não aparece. Como é que pode? Ah, mano. Me erra. Três? Quem que é o três? Eu. Rayan. Rayan. Vamos lá, Rayan. Valendo grana, hein? Valendo grana. Mano, eu tô com o Jeep Williams. Numa roleta valendo grama e eu tô de... Meu dia. Valendo grana e eu tô de Jeep Williams. 1.945. É, porque valendo grama é foda, né? É. Meu nariz tá uma bosta, rapaziada. Vocês não ligam não, tá? Vamos lá. 5 mais 7, 12. Vamos lá. 12 mil. Quem que é agora aqui? O três? É o três, né? Falcon XAGT. Falcon XAGT 1972. Tá bom? Tá bom? Tá bom, né? Aí na hora que eu fechar o vídeo aqui e falar A gente vai turnar o carro, rapaziada? Aí aparece um cara falando assim Mano, qual que é o meu carro mesmo? Aí é onde é que eu puder tomar um banco. Beleza. Então vamos lá. Poucas ideias. É. Vamos lá. Nossa senhora. Ai de coração. O 10. Quem que é o 10? É o Mito. É o Mito. Eu até agora sou o cara mais azarado de todos os tempos aqui. Hoje eu... Nossa, mano. Não tem base. 10 mil. Mas o Samuel não voou mais. É, não. O Samuel pegou um Cleo, né? Na última vez. Mas pelo menos ele é mais novo. Ele conseguiu bangar alguém. Eu vou bangar quem? 10. Eu peguei um golzinho. Aí tem que cair eu. 15. 15. Nossa. É, mano. Antes viesse o dinheiro, pato. Rockstar F-150 Throft Truck. É um Throft Truck 2014. É um Throft Truck. É, é um Throft Truck. Não, tá pra competir com o Mike. É, vai competir comigo, né? Capaz que eu tô uma benga ainda. Que marca que é isso aí, velho? É um Ford. O Throft Truck da Rockstar F-150. Vamos lá. Nossa. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Mas é tu que surtei? Alô? É um. É um. O próximo é um. Quem que é um? É o Black. 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 Tá preparado, Black? Negativo. A roleta tá uma bosta hoje, viu, pai? Só avisando aí. Olha, 5 mil. Não tá vindo mais nada, mano. 5 mil. Vamos de novo. Mais um. É porque o dinheiro todo foi na roleta de ontem. É, mano. Chrysler. Um Chrysler VH Valiant. Charger RT. Ele é muito a cara do Charger RT, velho. Só que ele tem uns... Uns... Uns laterais de Chrysler. Ah, eu sei o que eu quero. 1972. Não deixa de ser um Musco K. Beleza? Vamos ver aqui. Só tem o 8 e 11. Ah, não. Tem o 7 também, né? Tem o 7 também. 11. Quem que é 11? Quem que é 11? Fred. Fred James? Fred. Nossa, passou um aventador. Passou um aventador, não. Passou um GTR aqui. Agora que eu falar com você, viu? Ai, velho. Que roletinha que tá vacaiada ultimamente, mano? Tô ganhando nada. Já tem 10 mil pra tu aqui, já. Como é que vem mais 10? Tem mais 10. Ah lá, mano. Nossa! 160 mil, mano. Nossa. 160 mil pra tu. Ganhou. Ganhou. Dependendo do que que sair aí, ganhou. Dependendo do que ele souber. É, já pensou ele pega uma merda aí e não consegue o que fazer? Quem é que ganhou isso aí? Foi um 11. O que que ganhou? Eu, James. Fred James. Mas ele sabe me jogar, hein, velho. 8. Vamos lá, 8. Eu, Vidal. Vidal. Tosso pra vir dinheiro, viu, pai? Ah, vai vir um Fusca. 4 mil. Eu nunca vi 4 mil na roleta, viu, Patu? 4 mil. Vamos lá. 4 mil. Mais 5. 9. Tá? Nossa. Vamos lá. É, eu também não vi 4 mil. Eu também não. Nossa, velho. Ô, velho. Ô, Vidal. Eu tô com dó de você, mano. Eu não sou o pior. Eu não sou o pior. Vidal, vê um carro de 3 roda pra tu, viado. Ah, não, 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 não. Vê um carro de 3 roda pra tu, mano. Esse, mano, se eu acho que merece mais. Eu luto pro Vidal, velho. Vidal, que sacanagem que o Fusca tá hoje. Eu não vou gravar essa coisa demais, não. Eu não vou gravar essa coisa demais. Vai sim, vai botar esse carro contra o meu. Ô, Danie 2, vagabundo. Coitado do moleque, mano. Eu tô meio que tá duvidado. Caramba, o último agora é o 7, né? É o 7. É quem que é o 7? Muntley? Muntley. Muntley. Ô, Muntley. Caramba, velho. Vem o... Mano, essa... Vem a merda pra você, meu amigo. Merda. Essa do Reliant, mano, é coisa assim que eu nunca tinha visto. Ô, velho. 15 mil. Eu acho que todos com o pão arrancadão. Nunca veio um Reliant, mano. Nunca veio um Reliant. Em todos os... Tá, pode pegar um 20. Ô, Mike, pode pegar um carro de 20. Ah, meu irmão. Não, 15. Vem 15, não foi não? Mas deve pegar um carro de 20. 15. Não, não. 15, 16. Vem mil, mano. Vem mil nessa roleta. Nossa. 16. Tem que chegar até os 20 pra você fazer com o dinheiro, filho. Tem boi, não. 21. Beleza. 21. Pode pegar um carro de 21. Ele tem sorte. Ele tem muita sorte. A roleta hoje, mano. Nossa. Ela castigou. Mas ela castigou de grandão, viado. De grandão. Galera. É... Nós vamos tunar os carros aqui e a gente já volta, beleza? Deixa o like. Ai, rodei de novo. Nossa. Ainda bem que eu rodei minha vaga por mim. Olha pra você ver. Depois veio um Corvette, mano. Que filha da putagem. Parece... Parece que a turn 10 tá sabendo que nós tão gravando o copo arrancadão, mano. Juro pra tu. Parece que tá sabendo. Mas eu dei sorte dessa vez, né? Meu carro não tem opção de ao menos melhorar o pneu. Eu tenho que ir no pneu original. Ô, vem. Ah, não. Ô, Vidal. Eu fiquei com dó de tu, viu, mano? Deixa que eu vou jogar no motor pra ter graça. Senão eu vou de carro ficar decente. É, deixa ele trocar o motor pelo menos, mano. Ah, esse carro fica roubado de trocar o motor, Vidal. Ah, mas o Fusquinha também fica. Eu fiquei com o motor original, mano. Não, se ele trocar... Se ele trocar, eu troco também. Não, não, não. Não, eu tô fazendo tudo. Não, Maicon. Você turnando no talo, velho. Você vai ficar com a arrancada de aceleração no 10, mano. Uai, cadê o jipe? É, quem fala, galera? Ai, meu Deus do céu, eu tô doidão, velho. Ô, Black, não tava com o pneu de arrancada, não, velho. Ah, peraí. Voltamos aqui, rapaziada, mano. O bagulho tá louco, beleza? Vamos ver o que vai acontecer aqui. A galera que teve dinheiro sobressaiu com quem pegou a roleta. Apesar que esse Q50 aqui podia levar, né? Podia levar se ele não tivesse com o pneu normal, ao invés do pneu de arrancada. Mas tá valendo. Eu acho que agora ele não leva, não. Mas vamos que vamos. Vamos colocar aqui já pra dividir os monstros. Bora. Vamos colocar aqui RS6 versus Subaru. Bora ver o que que pega. Eita papai. RS6? Esse não é meia avante, não? É A4. É A4? Ah, desculpa. É. Eu falei RS6, eu falei vai. É, é porque eu não... É porque a RS6 e a A4 é bem parecida, né? O carro tá avante. Vamos lá. Um, dois, três. Eita, mexida. Ai, deu 8. A bala de renda demais, olha. É, rapaz. A RS6 grudou, puxou uma fora ali e foi embora. É, o Subaru já foi. O Subaru já foi. Vamos tentar tirar os carros mais fortes aí. Bora ver. Vamos lá. Quem que é o próximo? Meu Deus do céu, velho. Mustang... Não, Mustang não. É... Mustang versus Charger, vai. O Charger RT aí da Chrysler. O Charger RT da Chrysler. Vamos ver o que que vai dar. Ô, velho. Esse Charger RT é uma imitação barata do Charger RT, você tá ligado, né? Mas é mesmo. É, só que dá a Chrysler. Vai tá valendo. Vamos lá. Um, dois, três. Eita, nóis. Ó o Toretto, o Tolete. Ó o Toretão, o Toretão. Que isso? Mano. Esse eu não loco, não. Que isso? O Mustang já saiu fora, mano. Mano, essa daqui foi... Essa daqui foi esquisita, velho. Essa daqui foi esquisita. Eu esperava mais do Mustang. Hã? Eu esperava mais do Mustang. É, ué. Mano, vamos agora. Renoclio versus... Caralho. Não tem... Vai o... O Monster Truck aí, o Monster Truck aí. Vai lá. Ah, tá tirando. Sai, mano. Tem Monster Truck, não é tu não. É, porque os dois tem um mesmo... Praticamente a mesma potência. É. Vamos lá. Um, dois, três. Os dois são de rali, né? Nossa, mas o Samuel tem muito mais leveza e provavelmente 4x4. Não, olha lá. Olha lá o bicho vindo. Olha lá o bicho vindo. Ah, não. Por isso que eu não. É, eu mito. Ah, o Samuel. O mito, era isso ou nada, tá ligado? Era isso ou nada. Hã? Eu preferia nada. Preferia nada. Preferia nada. Vamos lá. É, mano. Caramba. Parceiro, uhul. Ô, Vidal, bora nós dois, Vidal, bora. Vamos lá. Bora. Nossa, cara. Eu, pelo menos, tenho 4 rodas, e você? Racha o Atlante. Hã? Racha mais rápido. O racha mais rápido do canal. Hã? Ô, o Vidal tem 4 pneus com o Steppe, pô. Ah, é. Ah, então eu tenho 5 com o Steppe. Mano, é agora. Conta aí, Samuka. Um, dois, três. Lá vai. O Cone Zeg vai ser um pouquinho. Opa. Ele tá ganhando, velho. Não é possível. Vamos lá, não. Não é possível. Ih, que couro que eu tô tomando. Pau. Não tem mais mágica, não tem mais mágica. Não tem roda, velho. Ô, velho. O Reliante perdeu. O Vidal pegou o Flamengo. Caramba, velho. Pô, tem mais de alguém eu ganhei. Mano, velho, como é que esse carro... Do jeito que esse carro tá aqui, mano, não tem como, velho. Velho, é isso, mano. Eu tô com vergonha desse Jeep aqui, mano. Ganhou, mano. Nossa, ô Vidal, mandou muito bem, cara. Eu sabia que você ia conseguir. Não para. Capotei. É? É isso, velho. Capotei. Eu peguei 140, mano. Tô pegando 140. Bota os dois Mercedes. Eu e o outro. Agora, se eu tivesse botado um Mercedes aqui, um motor V10, V20, vocês iam ver. Vamos lá. Me fodeu, mano. E o meu nariz tá morto. Mas tá valendo. Vocês me desculpam, viu? Eu ficava puxando o nariz aí o tempo todo, mas não tem jeito. Tá escorrendo. Vamos lá. Tô em 140, mano. Nossa. Vamos lá. Tão preparados aí? Só a Felicidade de pneu de corrida, velho. É melhor que tá mesmo. Vamos lá. Raya. Raya. Vai ser o Raya e o Q50, né? Não tem muito o que fazer. Você quer ir com quem, Raya? Escolhe aí. Pera aí, porque o meu controle descarregou. Ô, Raya, você postou aí a de Q50. Mantle, escolhe um pai aí, Mantle. Eu quero o Q50. Vai, Q50. Ele tá querendo... Mantle, é uns golfe, Mantle. É uns golfe. Aqui, você sabe por que ele quis ir com a Q50, né? Só porque a Q50 não tá com o pneu de arrancada. Vamos lá. Um, dois, três. Vai perder com o pneu de arrancada. Vai perder com o pneu de arrancada. Vai perder com o pneu de arrancada. Cê fodeu Foi rude rapaz Foi rude Meu Deus do céu Ele tornou mal o golfe Ele tornou mal o golfe Perdeu Vai lá vocês dois Vambora Valendo vaga aí Caramba mano O Q50 sem o pneu de arrancada Passou o cerol no golfeira Tadinho E o golfe foi confiante Vamos lá Tomou rude rapaz Vamos lá Alguma coisa na pista Vamos lá 1, 2, 3 Eita Eita Dá até dó É o que? Esse Porsche é o que? Eu falo um bagulho pra vocês Eu falo um bagulho pra vocês O Falco não perdeu de muito ali não Então Isso que eu ia falar O Falco tava perto Será Será que Que vai dar Que a Porsche vai tomar a benga aí mano? Que esse charge RT Eu acho que tá muito mais violento A Q50 também Sei não Vamos lá Reliante Escolhe aí Reliante Quem que cê quer levar? Vou deixar você Vem com o Clio Vem com o Clio Vai o Renozinho Vai o Renozinho Vai o Renozinho O Renozinho vai passar pra final Como é que pode? Tira o pé pra ver se ele dá uma ganhada Tá ligado? Aí passa ele de novo Vai vendo Reliante tá esquisito Um Dois Três Olha o Reliante Olha o Reliante Olha o Reliante Ah não Mas deu um jeito Não tem jeito não Ih vai dar Passou Passou Deu Reliante Não acredito Ah não Tá atirando o pé Tá atirando o pé Tá atirando o pé Ah tá Desumilde 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 Quase Não vai dar ruim É não O Samuel tirou o pé Deu pra ver na hora Quando ele pisou Caramba velho Olha o trem Meu Deus Pegaram vocês aí? Pegaram De jeito Eu não Vamos lá É Charge RT Escolhe um aí Charge RT do Paraguai Vai escolher não? Charge RT Aqui o 3 né Michael Só tem eles 3 Hã? Não Tem a Tem a Audi Tem a Porsche Vitor Black Você não escolheu Quem que ia com você não Vitor? Ele escolheu O Suave O Suave Eu não tô escutando ele Vocês me desculpem Vamos lá Coloca aí Tá um na frente do outro Já tá Linha direito Isso aí Tá linha direito Isso aí Nossa Aí é direito Nossa Agora sim Aí vamos lá 1 2 3 Beleza Volta Volta Suave O Felipe tá doidão Só o Felipe tá Dormiu Tá doidão Tá doidão É ele dormiu Eu acho que isso foi estratégia Só pra ele ver a arrancada do cara Ah é? Sei não Eu acho que esse racha aqui promete Tá? Juro pra tu Ô gente Pra quem não viu aí Esse Chrysler É um charge RT mesmo Do Paraguai Tá? Com a grana Vamos lá É que o nome é Chrysler RT É pra hoje aí Bora Vamos lá então 1 2 3 Ah agora foi Ah mas eu Vai dar RT Vai dar RT Caramba velho Esse RT do Paraguai Tá andando demais Viado Buscando Buscando Hã? Deu RT Esse charge RT Tá andando demais Mano Beleza A Q50 Foi embora Eu não conheci esse carro Da Chrysler Juro pra vocês Tem alguém aí Mexendo no microfone Por favor Vamos lá Quem que é o próximo? RS6 vs Porsche Nuf Esse aqui vai ser o racha dos brutos Eu acho que RS6 não RS4 Eu acho que o RS4 ganha Essa Porsche não tá tunada da hora Fred Eu não sei Ô Fred Eu acho que essa tunagem sua Tá errada Não sei mano E o Mad Master Tá com uma tunagem Nesse RS4 aqui Violenta Não sei Eu acho que dá RS4 Vocês Comentários aí Vocês acham que dá quem? Não sei Vamos lá Um Dois Três Falei Olha É Fred Não pega não Viu Pega não Viu Fred Desculpa Mas o que eu vi Dessa RS4 aí Vé Mano Falei Sinistro Sinistro Eu não sei Ô Gêmeos Alguma coisa tu fez Que essa Porsche aí Não sei Tá esquisito Vamos pra final A final é quem? RS4 vai Ah Samuca Ah Samuca Você tá na final aí Ainda nos tranques E barranca Samuca Agora já era Agora já era Terceiro colocado Né Samuca Terceiro colocado Vamos lá Ô mano Eu penso assim Eu vou trocar A chave de grupo Eu acho que a chave De grupo também Eu vou arrumar um jeito De sortear O que vocês acham? Não sei mano Porque ó Tem carro muito mais forte Que o Samuel aqui É Porque aqui ó Tem carro Tem carro muito mais forte Que o Samuel aqui Que ficou pra trás Por exemplo O Mustang A Porsche Tá ligado? O Subaru É o Subaru Sei lá Tem que fazer alguma coisa aqui Pra dar uma final da hora Vamos lá Um Dois Três F Tem jeito não RS4 é RS4 Nossa mano Olha o chave Olha o chave Olha o chave Não Eu achei que o chave ia passar Juro pra tu A campeã da rodada Mad Master Mano de RS4 Primeira vez Primeira vez Primeira vez Mad Primeira vez Mas também Quantos mil você pegou Na roleta? Peguei 90 mil Ah Tá vendo? 90 mil E soube tunar aí Quem pegou mais de 170 mil Aí sim Tá vendo? Levou Rapaziada É nóis Continua Deixa o like fazendo Favor Tamo junto Valeu Valeu Valeu